Alô, Bahia! Estamos aqui, Iberstar, Salvador. Cliente novo, a Ipsen, laboratório francês, começamos a atender. Estamos aqui na primeira reunião nossa com eles, reunião anual Ipsen. A gente já conhece a Aline de um bom tempo, já trabalhávamos com ela no outro laboratório, e ela trouxe a gente para cá para poder estar juntinho com ela. Eu estou aqui com o meu parceiro Dagaz, que é um parceiro de alguns anos, que eu confio muito. E a Dagaz é uma empresa incrível, é uma empresa que sempre propõe inovações o tempo todo. Tem uma equipe extremamente preparada, uma equipe muito pronta para sempre empecilho, sempre propondo novas soluções. Então, uma empresa que, com o olhar cirúrgico do Marcos, sempre está preparada para a gente ter novas propostas. Então, eu agradeço muito a Dagaz pela parceria, pela confiança. Muito obrigada, Dagaz, toda a equipe, por esse evento maravilhoso que vocês entregaram aqui na Praia do Forte. E uma ação social que foi muito bacana, com as crianças da capoeira. Isso comoveu todo mundo, até me comoveu também, que nós estamos até colaborando com eles agora. Gratidão a Deus, primeiro que tudo. E a Marcão, que é o MV, e Vanessa Dagaz, gratidão mesmo, obrigado por receber o Birimbao Arte Brasil e fazer essa doação que deixa o nosso coração, assim, repleto de felicidades. Transcrição e Legendas Pedro Negri Valeu, gente! Muito obrigado!